Direto aqui da Magnolia Remobília Gente, eu quero saber quem é que já veio garimpar aqui Porque quem não veio não sabe o que está perdendo Isso aqui é uma perdição Porque cada semana que eu venho aqui tem uma coisa que eu me apaixono E hoje eu me apaixonei por tanta coisa Que eu nem tenho como dizer pra vocês Mas a gente resolveu aqui, de comum acordo Falar de produtos náuticos Porque tem muita coisa legal aqui Olhem o que é essa lanterna Ela é de 1949 É uma lanterna inglesa Olhem que maravilhosa Eu estou apaixonada por isso aqui E esses aqui são moitões também Moitões que diz no plural Olhem que coisa mais linda Eu amo esses produtos Eu acho que essas peças que tem história Eu acho que fazem tanta diferença na casa da gente Olhem isso aqui Para colecionadores Isso aqui é incrível E o que são essas duas aqui? Essa aqui é uma graça E elas foram todas adaptadas Hoje elas são elétricas Então a gente pode usar ela sim Olhem essa aqui também Que graça São todas peças assim Que fazem toda a diferença Numa casa, não é? Quero mostrar pra vocês também Aquela boia ali Também bem antiga E olhem aquela ali Aquela ali eu sou apaixonada Olhem as hélices, gente Se não são bárbaras Enfim, aqui na Magnolia Remobília A gente encontra louças A gente encontra cristais Tem uma coleção de cinzeiros lá em cima De morrer de linda Tem muita coisa bacana E a Magnolia Remobília Fica aqui na 24 de outubro É isso aí No coração da 24 de outubro Pra quem não conhece Ela fica escondidinha Numa galeria Número 1600 Na galeria da Rigoto E eu vou explicar bem pra vocês Como é que chega aqui Desce a 24 de outubro Tem a Igreja Nossa Ser Auxiliadora Do outro lado da rua Tem a banca de revista E essa galeria Bem escondida E eu acho Que o Rodrigo Se esconde aqui na galeria Pra loja não ficar lotada Porque senão Isso aqui ia ter fila Até lá o parcão Porque a loja Vale muito a pena Tem muita coisa legal E o garimpo aqui É certo E o garimpo aqui